Décimo sétimo milagre de Jesus, a cura de dois cegos. Décimo sétimo milagre de Jesus, a cura de dois cegos. Capacidade, muitos de nós queremos fazer muitas coisas, mas a grande questão é, somos capazes? O décimo sétimo milagre de Jesus envolve essa percepção. Dois cegos o seguiram gritando avidamente por misericórdia, chamando Jesus de filho de Davi e eles causaram um verdadeiro reboliço no lugar. A verdade é que seguiram Jesus até em casa. A insistência dele chamou a atenção do mestre, por isso ele perguntou se eles acreditavam que era capaz de fazer isso. Os cegos consentiram que sim, sim, nós cremos. Então Jesus asseverou que acontecesse, tal como eles acreditavam. E tocando em seus olhos, imediatamente voltaram a enxergar. Muitos de nós passamos por isso. A questão é que, diferentemente dos cegos, estamos suplicando os milagres de Jesus. Mãos sinceramente, não acreditamos, mais sinceramente, não acreditamos que ele possa nos ajudar. Devemos pedir e esperar com confiança, pois servimos a um Deus bondoso. Mãos sinceramente, não acreditamos, mais sinceramente, não acreditamos que ele possa nos ajudar. E aí Mãos sinceramente, não acreditamos, mais sinceramente, não acreditamos que ele possa nos ajudar. Mãos sinceramente, não acreditamos, mais sinceramente, não acreditamos que ele possa nos ajudar. Mãos sinceramente, não acreditamos, mais sinceramente, não acreditamos que ele possa nos ajudar.